Música Fala rapaziada e beleza? Wolf X3 e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Novamente com um mod Aqui no canal, sim pessoal Faz muito tempo que eu não trago um mod Pra vocês, né, o último que eu trouxe foi um Nem lembro mais, foi tanto tempo Mas sei que o feedback foi muito legal Galera, então eu estou aqui voltando pra trazer Pra vocês, beleza? Bom Esse mod aqui foi um inscrito que fez Me mandou por e-mail, galera, sim Então se você manja de fazer Mod, esses negócios, quiser me mandar Algum mod, sugerir algum mod Também, ou você deixa aí nos comentários Você me manda e-mail, me manda no Twitter Aonde você achar melhor Você me manda, beleza? Então ele me mandou No e-mail, ele perguntou se tem canal Se tem alguma coisa, ele disse, não, só te acompanho Tipo, só acompanho e, sabe? Estou lá a fim de fazer o mod e fez, então muito obrigado Aí cara de coração, sabe que foi você e eu Lendo seu nome, mas tamo junto Aí, beleza? Muito obrigado Bom, o que ele fez, galera? Bom, ele falou assim Wolf, eu tenho muitas saudades De quando o YouTube Era assim, dessa forma E eu fiz os YouTubers que eu mais curto aí Daí ele colocou aqui alguns YouTubers Que ele mais gosta, galera Ele até fez o mapa, ele mandou tudo certinho, cara O cara foi muito gente boa mesmo, né? Vamos ver aqui, o Wolf O Wolf, o Wolf Oh, Wolf Oh, vamos ver, vamos ver, vamos ver E... Meu Deus, que cara gato Que cara gato No rolê da Dinganai, olha lá Um Wolf incomoda muita gente Dois Wolfs incomoda muito mais Três... Nossa senhora, imagina três Wolfs gritando na sorelha, galera Na hora da intro Fá, 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 fá Caraca, né? Ninguém aguenta Mas ninguém é igual ao original Então, então Beijo, recalques Bom, vamos passar aqui Nossa, tem um monte, né? Caraca, tem vários Caraca, nós temos aqui Tem um resente Resente aí, velho É o melhor, eu tô aberto, né? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Carrega Aqui o resendinho É, projetão de Herobrine Aqui o resente Caraca, velho Esse skin do resente é da hora, né, velho? Caraca, esse skin dele é da hora, né, meu? Meu Deus do céu Beleza Passa aqui Luiz, não, cara Separou o Luiz Não O Luiz tem que ser real no joguinho, cara Ele devia ser do lado um do outro Não Vamos ver aqui Luiz 1227 Vamos pôr aqui o Luiz E Voa lá Ih, oi Luiz Ih, o Luiz é real no joguinho O Luiz é real no joguinho Peraí, tipo, vou fazer um negocinho O Luiz é real no buraquinho O Luiz é real no buraquinho Beleza Bom, que da hora, né, velho? Caraca Nenhos Tem os nenhos aqui? Caraca, que da hora Vamos ver aqui os nenhos Primeiro a nenha Primeiras damas, né A nenha E depois o nenho Ih, nenho Ih, ele errou seu nome, nenho Na hora de digitar lá Neronp Ih, nenho ficou sem skin Ficou sem skin Mas beleza, né, vale a atenção Só que aqui temos o Cásio O Cásio Ganda Camelo, meu Ganda Camelo Aqui o Cásio Ganda lixado, meu Galera Luizio ou o Luiz? Comentei, galera Qual que é mais legal? Luizio Não, não, não Não tem dois Cássia aqui Vamos ter dois Wolf também, né Vamos ter dois Vai, três Wolf, três Wolf Vai Isso, o Wouizio É real O Wouizio É real Qual que é melhor, galera? O Wouizio ou o Luizio? Óbvio que é o Wouizio, né Luizio, não O Wouizio é bem mais real, né, galera No joguinho, né O Cásio Temos o Vilena aqui Vamos ver o Vilena Oh Cadê o Cataco? Cadê o Cataco, Vilena? Cadê o Cataco? Cadê o Cataco? Cadê o Cataco? Ó, o Vilena Ó, tem uma mala ali em cima Nem tinha visto Vilena, finge que essa cabrinha aqui É o Cataco Vai, Vilena, vai Vai, Vilena, vai Beleza Vou dar um barra clear aqui em mim já É, Vilena Tensercraft Pack Mark Vamos ver aqui Mike, Mike Ó Ó Mano, vários youtubers tem cuequinha, né, velho? Caraca Tipo, eu vi o Mike agora e me reparei, velho Ó, o Mike tem cuequinha O Luiz tem cuequinha O Ita não tem cuequinha, né, velho? Qual o Mike? O Vilena tem cuequinha Mano, todos os youtubers tem cuequinha Quase, caraca Ainda bem que só eu tenho um terno bolado Ha, ha, ha Mano, meu Eu acho que sou o único youtuber que usa terno, né, galera? Se for ver Eu acho que sou o único youtuber que usa terno mesmo, velho Na moral Cara, se tiver algum youtuber que usa terno, comenta aí Mas eu acho que não tem, velho Deixa eu pensar Tipo, relancinho Acho que não tem, velho Realmente não tem Youtuber que usa terno É, beleza Vamos ver aqui PEC TW Vamos ver aqui Ó, o PEC Caraca, o PEC não tem boca aí Ih, não tem boca não Ih, ok Vamos ver aqui TVCraft JVNQ 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 Vamos ver aqui Ó, JVNQ Ó Ó Tudo bem, o JV não grava mais Minecraft direito, né? Eu gravo Acho que não grava mais não, meu Faz tanto tempo que eu não vejo no canal dele Minecraft Caraca Mas eu também gosto de gravar outras coisas diferentes, tá ligado? Mas sei lá Eu acho que mudar também é bom, mano Mas sei lá Acho que não tá na minha hora A minha hora ainda de mudar de Minecraft Eu também nem vou mudar, mano Eu curto pra caramba Eu me divirto pra caramba jogando Minecraft Eu fiz até uma coisa de Fê Batista Agora, Batista Grande Batista Foi até o aniversário dele esses dias aí, né? Parabéns aí, Fê Batista, moço Foi seu aniversário aí Beleza Fê Batista Authentic Games Authentic Games Vamos ver aqui Ó É Mas ninguém usa o terno É mesmo, ninguém usa o terno Ó, o Authentic usa xadrez A TV usa outra coisa O Resident usa outra coisa Caraca, cada um usa uma coisa, velho Caraca Vamos ver Authentic Games Plugin BR Ah, Lula, não Não, não é o Lula, né? Ah, Lug Fala, seu merda Caraca, velho Eu gosto do Lug pra caramba, galera Gosto do Lug pra caramba, velho E aí, Lug de bônus E temos aqui o último Que é amar Amar Me spawnando aqui Mano, eu sempre fiquei bugado na skin da Malena Na moral, velho Meu Deus do céu Mas, cara Muito obrigado a você que fez o mod, aí, cara Ficou sensacional o mod, beleza? Muito obrigado mesmo, mano Foi muito legal você ter feito aí pra mim esse mod, beleza? Então, galera Se você quiser fazer algum mod Fazer algum mapa, não sei E quiser me mandar, galera É só me mandar no e-mail Mandar no Twitter Que se ficar legal, meu Eu venho aqui e gravo Tipo, sei lá Coloco seu canal na descrição Seu Twitter Nessa vez o cara Não pediu pra mim colocar nada Foi só porque ele curtia mesmo o canal Então, muito obrigado aí Beleza, cara Tamo junto de coração E é nóis, galera Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí Esse novo mod dos youtubers, aí, né? Eu achei que ficou muito legal Comentem o que vocês acharam Tem muita gente que ia ficar, tipo Nossa, que saudade Quando todo mundo era assim Tá ligado? Era da hora, né, galera? Tipo, era do futuro Um Minecraft Era foda, velho Era foda Era bem da hora, né, galera? Mas, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos em canal Lembrando que sai vídeo todos os dias Onze e meia Uma e meia Cinco e meia E sete e meia da noite Então, venham aqui no canal Conferir Coloquem aí um Um despertador Nos horários dos vídeos aí Eu não sei Fiquem ligados no Twitter No Snap Tudo quanto é rede social Que eu sempre estou atualizando vocês lá, beleza? E é nóis, galera Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Vocês sabem Vamos arregaçar Deixar o like, favorito aí embaixo Vamos tentar bater nossa meta aí De quinze mil likes Sei que a gente consegue Todo mundo junto Dando like, favorito aí, beleza? E é nóis Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, eu sei que é muito importante E é nóis, galera Tamo junto Um beijo pra vocês Um abraço E...